Por isso que a Anitta se fudeu, né? Voltando àquele papo lá. Porque pelo que eu ouvi, ela tava falando mal de tu pra um cara em inglês achando que tu não ia manjar. Então, aí ela se fudeu, porque... Como é que alguém fala mal de alguém em inglês e espera que o cara não vai manjar em inglês? Não, eu acho que posso falar... Eu vou te falar, a gente tava numa balada, eu e o Nego do Borel, e nós fomos pra casa dela, entendeu? E ele me levou dizendo assim, não, a Anitta mandou te convidar. Eu falei, porra, legal, gentileza. Lá atrás, ela cantou no meu aniversário. Porra, eu lancei ela praticamente no meu aniversário a pedido da Camila, que era empresária dela. Pediu pra me botar na festa, porque ia ter um monte de gente gravadora. Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito bem relacionada. Então, isso acaba ajudando a prospectar coisas pra carreira dela. Aí, enfim, tive vários momentos com ela, nesse sentido de ajudar, tanto ela quanto a empresária. E aí eu tava lá, mano. Cheguei lá, os caras tudo filmando baseado, charutão desse tamanho. Eu falei, caralho, meu irmão. Estourei, mano. Imagina, imagina. Aí eu fiquei lá com o Nego e tal, pedi uma cachaçinha. Aí vem os caras meio... Deu pra ver que era gringo, né? Os caras estavam meio perdidos assim. Aí eu desenrolei com os caras. Pô, quer tomar um drink e sei o quê? Ah, pô, meio que tratei bem os caras. Tinha uma galera chegando. Aí chegou a Anitta, aquele jeito delas, parafatose e tal. Aí começou a brincar com a turma e a doza de piada, né? Porque ela não desenrolava tão bem em inglês como estava. Agora talvez esteja até melhor. Há uns dois, três anos atrás, não. Aí eu vi ela falando assim com ele. Aí perguntou quem é esse cara. Aí ela olhou e falou assim... Ah, é um artista brasileiro. Meio que desmerecendo, desdenhando, tá ligado? Entendi, entendi. Aí ele falou assim... Pô, ele fala bem inglês. Ele falou... Ele ainda falou pra ela, ele fala bem inglês. Ela assim... Oh, man. Serious? Tipo brincando com ele. Ah, caralho. Ele... Yes, yes. Aí mudou de assunto. Aí o outro perguntou... Eu conheci esse cara. Aí ela chegou... Quando ela falou essa frase, eu fiquei... Puto. Ela falou assim... He's a old school man. Ele é um cara da Velha Guarda. Velha Guarda. Fez muito sucesso lá atrás. E hoje tá tentando voltar aí. Eu tô tentando fazer algumas coisas aí com ele. Ia lá. Meio que... Aí eu olhei aquela porra e falei... Caralho, meu. Como é que pode ser humano? Muda muito, velho. Ser humano muda muito, velho. Aí eu fui pro carro. Aí tu foi embora puto? Aí fui bolado pro carro. Muito bolado. Caralho. Eu chorei, mano. Eu confesso, eu chorei. Fiquei tristão, mano. Caralho. Pô, nada a ver mesmo. Nada a ver, minosprezou total, né? É porque a pessoa... Aí eu... Aí chegou o... O nego perguntou... Tu já vai embora? Já vai embora? Eu falei, cara, vou embora. Vou embora. Porque, porra, eu vi uns bagulho ali que não me fez bem. Tá ligado? E ele olhou pra minha cara e falou assim... Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Aí eu... Pô, eu vi a Anitta falar uns bagulho ali que não foi legal, cara. Porra. Mulher me traz aqui pra ficar me humilhando, meu. Aí ele... Pô, tu deve ter visto coisa demais. Tu deve ter bebido, mano. Eu tinha bebido. Eu falei, cara... Eu não só tenho certeza que eu fui nos gringos. No outro... Porque eles estavam com três gringos. E fui perguntar o que ela tinha falado. Ah, ela falou que tu já foi... Grande. Big, né? Eles falam de... Big artist. Que ela falou. Já foi grande. Tá meio apagado. Tá meio fora da mídia. Caralho, mó bronca. E mó mentira. Porque, pô, tu tá no flow, né? Tá ligado? E... Não, mas... Eu... Eu... A Anitta veio no flow? Não. É... Quem tá falando da mídia agora? Tá ligado? Ah... E aí... E aí, cara... Aí tu foi embora pra casa? Hã? Aí tu foi embora pra casa? Aí fui embora pra casa tristão. Ela nunca soube disso. E uma vez abri meu coração pra falar isso com um jornalista que é amigo meu. Achava que ele não ia divulgar, que era o Léo Dias. Ixi, tá de sacanagem, né? Não, mas... Mas, porra... Eu contei pra ele porque o Léo me conhece já... Porra, já há um tempão, né, cara? A gente se conhece há mais dez anos. Mas é o Léo Dias, né? Não, mas o Léo Dias... Hoje o Léo Dias tá assim porque ele, porra... Mas na época ele era um jornalista de uma coluna, né? Entendi. Ele não tinha ido pra esse lado da carreira dele. Tanto poder de mídia como ele tem hoje. E aí a gente... Aí eu conheço ele desde essa época. Aí abri meu coração pra ele... Porque ele tava brigando com a Anitta, né? Tava aquela discussão do livro dela lá. Aí a gente conversando, eu troquei essa ideia com ele. Falei, porra, aconteceu isso, porra... Ela me distratou, não sei o quê. Então ela tá mudada, cara. É o lado... Talvez nem faça por maldade. Porque talvez nunca teve ninguém pra dar um toque, tá ligado? Eu não acredito que o ser humano possa fazer isso. Eu acho que é mais pra poder estar por cima ali da carne seca, talvez. Então, tipo... Ah, eu falei aquilo pra mostrar que eu tô... Eu que sou do momento, cara. Over the top. É. Se pagar de estrela, né? É, também, de repente... Sei lá, cara... É porque foi três anos atrás. As pessoas mentem por nenhum motivo, velho. Eu não entendo isso. Eu tenho dificuldade de entender o ser humano. Às vezes eu acho que eu que sou de Marte. Falei, porra, não é possível. Como é que a pessoa é capaz de viver a vida inteira perseguindo o ser humano? Tipo, deixar de viver pra ficar sofrendo as dores do outro, meu. Então... Ah. Porra. Meio perco de tempo. Eu teria mais o que fazer, né? Normalmente. Ficar incomodando com os outros. Sim. Tchau. 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 Tchau.